Senhoras e senhores, hoje vamos trazer uma autoridade em alta performance. Quem me conhece sabe o quanto eu tento decifrar e trazer pra você, telespectador, qual é a diferença que faz a diferença. O que separa o primeiro do segundo do terceiro colocado é ao meu lado um cara que realmente inspira pessoas, um cara que inspira atletas, pessoas que buscam a excelência, buscam essa tal da alta performance e mudou a minha vida, não tem por que eu esconder, em 1999, tinha 14 anos, eu tive acesso ao livro A Revolução dos Campeões. E esse livro mudou a minha vida e fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que eu quero ser amanhã. Ao meu lado, Roberto Chinachique. Que honra, Roberto, grande abraço. Boa tarde com você. Essa tal da alta performance, o que você pode falar pra gente, Roberto? Olha, a alta performance é um estado de concentração, de foco, em que a pessoa produz o seu máximo. Essa é uma das habilidades mais delicadas. Quando, às vezes, a gente fala pra um atleta, olha, o melhor que você vai conseguir fazer na prova é o que você faz no treino. Porque, às vezes, um atleta, ele fala assim, não, vamos superar. E o que acontece? Ele sai muito impetuoso, por exemplo, na corrida ou na natação, ele sai muito impetuoso e ali ele se perde. Então, quando você estiver debaixo de pressão, seja no vestibular, seja numa final, seja o Corinthians enfrentando essa pressão, ali você precisa estar em alta performance. Então, quando você vê um time subindo, um time caindo, e esse é um desafio, você ficar em alta performance em qualquer condição que seja. Roberto, a gente está falando de alto rendimento aqui, então a gente pressupõe que quem esteja numa Série A de futebol brasileiro, numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, tenha o mínimo do talento, o mínimo da competência técnica pra fazer tal função. Aí eu te pergunto, a diferença que faz a diferença? Do primeiro, pro segundo, pro terceiro colocado, ela é comportamental? Ela é de mentalidade? Vê, nos meus treinamentos de alta performance, eu falo que alta performance é uma soma de fatores. Então, por exemplo, um deles, alimentação. Então, um atleta de alta performance, ele tem que se alimentar direito. Estratégia. Então, eu estava na Olimpíada de Sydney, num jogo chamado Brasil e Argentina. O Brasil tinha ganho todos os jogos na fase de grupo, e a Argentina só tinha ganho um jogo. Só que, o estudo do scout fez com que os argentinos bloqueassem Tandy e Nalbert. Então, perdeu na estratégia. O outro é a sua concentração, o outro é a sua capacidade de ir até o final. Se a gente observar, por que que, nos últimos dez minutos, as grandes derrotas, mas como que perdeu? Como que tomou um gol aos 48? Porque ali você precisaria estar sobrando fisicamente. Então, eu falo que a performance, o resultado, e a alta performance, ela é consequência de uma série de fatores. Então, muitas vezes, o povo, principalmente o torcedor, ele não percebe que tem o outro lado. Então, por exemplo, o que que acontece, de novo, com o Corinthians? O outro adversário estudou muito. Então, você vê que agora, todos os times marcam a saída de bola do Corinthians e marcam as laterais. Aí, você tem que ter criatividade, você tem que ter versatilidade. Por quê? Porque todo mundo marca da mesma maneira. A mesma coisa acontece com o lutador. Então, o lutador vem e ganha três. Mas por que que é a quarta, quinta, sexta? Ali, você vê que a estratégia, ela começa a não funcionar, porque todo mundo estuda. Então, a mente é fundamental, mas existem alguns outros fatores. Por exemplo, a gente não vai conseguir fazer a Bolívia ser campeã do mundo. Por quê? Porque tem uma série de fatores. Mas a mente é ele. A gente vê que a mente faz com que as grandes vitórias corram o risco de ser fracasso. Mas aí que tá, Roberto. Eu sei que a gente consegue treinar em qualquer esporte, a parte técnica, a parte tática, a parte física. Aí eu te lanço a pergunta. A parte emocional é treinável? A parte emocional é super treinável. E eu tenho zilhões de história. A Rússia, quando começou a subir no vôlei, ela ia disputar o campeonato mundial. Aonde que era o campeonato mundial? Na Itália. Como que era a torcida da União Soviética? Todo mundo silencioso. Como que é a torcida italiana? Todo mundo barulhento. Um preparador mental teve uma ideia e eles vieram gravar um jogo da Itália na quadra de esportes que seria. E eles treinavam na União Soviética com o som no talo. Então, quando eles estavam jogando e aquele barulhão era três vezes maior decibéis do que o jogo. Então, quando começou o jogo, o que a torcida gritava, os russos, eles já estavam acostumados com isso. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar alta performance como controle da mente, blindagem, blindagem, e a gente chama de NAL, que é o meu treinamento NAL. Então, é a capacidade de, na hora H, você ter a performance. Então, o controle da mente, as pessoas perdem o controle da mente de duas maneiras. Ou, quando o atleta fica super agitado, o Edmundo era um exemplo, ele estava em alta performance, não passava. Ou, quando ele está desligado. Então, o time está meio bloqueado. Então, o que é? Eu vou pegar meu atleta, vou falar, agitou, para. Então, está no treino. Ah, por exemplo, o jogador de tênis, ele vai pegar a caquete, agitou, quebra. Puxa, não tive... Não, para, você não pode fazer isso. Então, você vai treinando para ele não agitar, para ele manter a blindagem. O que é blindagem? A gente tem... Acontece 500 coisas. Sempre acontece incidentes, problemas, torcida. Então, não importa o que aconteça, fora de você... É o foco ali, a concentração. É o foco. E o terceiro fator, que é o básico, é o momento. É aquela capacidade de você ir lá e falar, manda a bola aqui, que eu sei o que eu vou fazer. Então, às vezes, tem... A gente chama de leão de treino. E leão de treino, que as pessoas acham que é só no futebol. Não, na natação. O gente está lá nadando, tem a prova ali de... O simulado, o gente fala, quebra, bate recorde. Vai na hora da prova, ele desaparece. Então, precisa de um treinamento que a gente faz isso com o nadador, faz isso com o pessoal de corrida. A gente vai criando emoção na prova. Então, por exemplo, vai pagar 100 reais por último. Então, você vai criando pressão no treino para quando chegar na prova, o pessoal de judô diz isso. Treino duro, luta fácil. Treino fácil, luta difícil. Então, precisa complicar muito. O pessoal fala, né? Treino é treino. O Didi que inventou essa frase diz, né? Treino é treino, jogo é jogo. Para nós não serve, né? Treino tem que imitar o jogo e o jogo simular o treino. É. Treino é jogo, jogo é guerra. Ou seja, não tem misericórdia na hora do jogo, né? Você tem experiência muito grande, né, Roberto? Com atletas, com equipes, né? Conta para a gente um pouco do seu histórico aí. Olha, eu sempre dei coach para atletas. 40 anos, vários atletas. Depois eu comecei a trabalhar com a seleção brasileira de basquete, que foi com o Hélio Rubens. O Hélio Rubens me fez um desafio, eles iam para os jogos pan-americanos e ele, Roberto, vem ajudar a gente. Dali eu fui para a Olimpíada e vários times de futebol, várias seleções. E isso, para organizar a parte psicológica. Mas, muitas vezes, as pessoas falam assim, Roberto, mas, poxa, estava fulana lá na seleção brasileira. Gente, o psicológico é uma parte, é uma parte. Às vezes, o time está desencontrado, a estratégia não está boa, então precisa cuidar. Por isso que é fundamental, a equipe multidisciplinar. Não é só o treinador, é uma comissão. Tem que estar estudando qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco. Porque, hoje em dia, alguém inventou alguma surpresa, três jogos depois já decodificaram aquela surpresa. Então, tem que fazer, estar renovando o tempo todo. E, quando a gente escuta um treinador falando o time que está ganhando não muda, eu falo, é uma frase que está catastrófico, porque ele vai ser marcado. Quem não cresce está estagnado, não é que está... É muito interessante. Eu tenho muita história, mas que não é legal citar os atletas, mas você tem o judoka. O judoka, ele é o primeiro no ranking mundial, ele vai para a Olimpíada. ver, todo mundo treinou para defender e para defender no ponto forte e atacar. Porque, o que acontece? Quando você está debaixo de... Quando o atleta, eu, qualquer pessoa, quando a gente está debaixo de pressão, a gente usa o recurso que é mais forte. Sim. Então, por exemplo, se um atacante, ele corta na paralela, quando está perdendo, ele tem segurança. Só que, do outro lado, o pessoal que está defendendo sabe que ele vai bater na paralela. Então, passa a não funcionar. Então, precisa ter essa capacidade. Aí, quando cai na mão de um Pelé, cai na mão de um Maradona, cai na mão do Neymar, do Messi, né? Que, assim, o Garrincha, maravilhoso o Garrincha, né? Porque o Garrincha fazia com uma perfeição algo que desmontava a defesa inteira. E isso é fundamental, a gente precisa estar olhando sempre isso. Agora, a mente da gente tem que estar focado. Roberto, para terminar, eu quero pegar esse livro, dá licença, que é o seu novo lançamento. Pare de dar murro em ponta de faca e seja você maior. Conta para a gente do que fala esse livro. Olha, quando a gente olha hoje para o mundo, e eu como coach, eu como orientador, mentor, você olha, seja no esporte, seja na empresa, seja o executivo, ele está numa, ele está numa, numa ação que não está dando resultado, né? E o sujeito se mata. Seja a mãe que fala para o Roberto, eu não sei o que eu faço para o meu filho comer direito, ele só come lixo, né? Ela fala, pô, me sinto dando murro de ponta de faca. E o que que é, né? O que me aperta o coração é saber que são pessoas honestas, que trabalham, que são dedicadas e quanto mais elas trabalham, mais elas se machucam. E eu sempre digo, as pessoas querem atravessar a parede, né? Só que elas atravessam de uma maneira que machuca muito, porque elas ficam batendo a cabeça na parede, aí começa a sangrar, dá galo. Existe um jeito fácil de atravessar a parede, que é pela porta, sabendo aonde que está a fechadura e a chave. Então, esse livro é um livro que ele tem um método que orienta a pessoa para olhar, olha a parede, vê aonde que tem a sua estratégia para entrar. todos nós queremos atravessar a parede, todos nós queremos superar os obstáculos no meio do caminho. E é triste, porque a gente vê as pessoas trabalhando, trabalhando, trabalhando e... Eu vejo que alguns palestrantes, você é palestrante também, sabe disso, alguns palestrantes falam assim, se você faz o que você sempre fez, você chega onde você sempre chegou. Aí eu falo, pessoal, verdade ou mentira? Aí eles falam, verdade. Eu falo, mentira. se você dá aula de datilografia, hoje você não tem dinheiro para pagar o aluguel, ou seja... O mundo mudou, né? O mundo mudou. Então, seja nos esportes, na empresa, na família, no amor, na educação dos filhos, a gente precisa saber o que mudou e o que precisa ser feito para a gente atingir os resultados que a gente quer. Tá certo. Esse então, Roberto Chinachique, aqui para o Futebol Esporte Show. Está feita a dica, pare de dar murro em ponta de faca e seja você maior, mais um sucesso, e com certeza mais um best-seller.